Música Eu acho que a hora da gravação da Vivar vai virar aquele momento de descanso, Miguel Já notou que agora eu chego aqui, ou eu deito, ou eu sento Tá cada vez mais relaxada, né? É a hora que eu relaxo na minha gravação Gente, quando a gente fala em Vivar É impossível nós dissociarmos a marca Vivar de colchões Mas a Vivar também, a Vivar se preocupa com o conforto, não é, Adair? Exatamente E a gente encontra peças como esta aqui que eu estou E como esse sofá com assinatura da Natuzi Exclusivamente para a Vivar aqui nas lojas Exatamente Não, a Vivar se preocupa com o conforto, não é? É, Carmen, tu colocou muito bem A nossa preocupação em si, o nosso foco principal, ele é o colchão E muito voltado para o segmento do conforto mesmo Claro Mas também temos um produto, o cliente às vezes até ele chega aqui e ele se surpreende Tá? A Vivar com estofados Sim, nós temos uma linha exclusiva da Natuzi Que a Vivar trabalha E que é esse modelo Aqui em específico a poltrona que eu estou te apresentando E que ela é incrível, gente Exatamente Me mostra aqui os comandos dela Aqui, Carmen, essa poltrona é sensacional Além de ser toda em couro Não, e fora o design, não é? Porque quando a gente pensa numa poltrona toda retrátil A gente imagina aquelas peças, assim, que são até grosseiras Exatamente E ela tem um design maravilhoso Se encaixa perfeitamente Não, vocês não têm noção do conforto E essa carninha especial, assim, além de te dar o relaxamento e de reclinar totalmente Praticamente, vai te deixar toda deitada Isso aqui maravilhoso Ó, eu posso ajustar ela, ó E aqui ela te dá uma posição onde ela vai te ajustar a cervical Tu não precisa ficar acomodando almofadas, nada Não, olha só, vai movimentar aquilo Ela é pronta, gente A gente deixa um alinhamento correto, a postura correta Ela é pronta E também a tua lombar Porque geralmente as poltronas, Carmen É fácil a gente, difícil na verdade Tu ter um encaixe perfeito na lombar Então às vezes tem que dar uma almofadinha Pra fazer um ajuste e tudo mais Essa aqui, ó Eu vou inclinar ela aqui Tu vai perceber que ela vai te pressionar pra frente Exatamente Então isso é o conforto desse produto E hoje, claro A Natuzi, ela é a nível mundial hoje É referência, né? Exato Referência conceituada como Uma das maiores marcas a nível de conforto de estofados Tanto que está na Bolsa de Valores em Nova York E temos na Vivar esse produto exclusivo aqui Então a gente trabalha com conforto em colchão E também com essa maravilha que está crescendo Mas é praticamente humanamente impossível A gente dormir num colchão Vivar E na hora que a gente for assistir TV Ou for jogar a conversa fora A gente sentar sem conforto Exatamente Não combina uma coisa com outra Quem tem um colchão Vivar em casa Só quer saber de conforto Já sabe que é bom Exatamente E detalhe, Carmen Que é assim, ó Também ele trabalha com opções de cores, tá? Aqui na loja nós temos a exposição sempre no preto Mas ele te dá a alternativa de um mix bem diversificado De cores que a gente pode trabalhar com a encomenda dele E a certeza de que você está levando um produto para casa Que dispensa qualquer apresentação, não é? Porque Natuzi, a gente fala em Natuzi A gente já sabe que está falando em qualidade, tecnologia Todas as lojas da Vivar existem nos seus mostruários Então os clientes aí convidam o pessoal do Feminíssima para passar Quem estiver passando em alguma Vivar, é que conheça essa maravilha E temos também o estofado, tá? Aqui tu conheceu a poltrona, mas temos o sofá E também o retrato Que na verdade o sofá é um pouquinho diferente Eu posso até te mostrar, Carmen Vamos lá Deixa eu te pedir, senta nele aqui para te ver E com a tua mão Eu vou te pedir para pôr aqui Exatamente Olha só, gente Isso não é maravilhoso E aí no de trás Ele é Aqui? Exatamente Só encosta nele Conforme tu tira a mão ele para Então, sem nenhuma dificuldade Super simples o manuseio E o conforto espetacular Exatamente Isso aí, gente Vamos ficar aqui na Vivar Até porque eu acho que é até uma questão de autoestima A gente merece viver com conforto e com melhor, né? Com certeza Nós estamos hoje aqui na Vivar do VIP Aqui na Casimiro de Abreu Esquina com a Bordini, não é? Exatamente Mas tem outras Vivars espalhadas por Porto Alegre, não é? Sempre tem uma Vivar meio próxima Com certeza